Estacionamento Caralho do chute da porra, mano Nossa, mano, malucaria Nossa, que bala Pergunta que você quer outra, meu parceiro? Hehehe, tá cagado da porra Deveito Tá na garagem aqui, pai É, tô aqui, eu pego Freezer Aí, já não sei, eu não tenho perigo O cara tá na janela Já avançou já Correu pro bondo Pra esquerda Plantando Pra esquerda Pra esquerda, plantando Freezer, caiu, moleque Boa Avançou a ligação, Patrick A OE está avançando Avançou a ligação de novo Principal Cara principal Só marar, Patrick Só marar principal Principal Deixa o cara pular Deixa o cara pular na crema, moleque Deixa o cara pular na crema embaixo Agachado aí, pé Vai De novo Tant Прidera De novo Olha, caamos Cavocar Fica de один Vai,先 caos No México, gente Vamo chociaż Mano Todas 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 Toda Todas 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 Música Aí desce a escada Desce então, na esquerda Flotão, direita Direita, direita, direita Direita aí Boa Escada da laca vai ali Vara aqui ó, vara esquerda, corredor do bandeiro Vara aqui ó Deitei Amanhã aqui Cheguei Nézio Tô marcando, tô marcando direita aqui Vou marcar Tomando, tomando Amarela, casa amarela Amarela, volta Cheguei Tchau 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 O que é isso? Daqui, burn Música O cara é vindo de cara O cara é vindo de cito O cara é vindo de cara E te reslete, a parte do joguinho O outro choro O outro choro Tá tem um então Pac, tá tem um Olha a janela lá de cima O outro choro Agora não precisa mais Tava pegando drone Acho que era uma bomba Ele pulou, pulou, pulou Pulou lá fora, pulou lá fora Não, não, espera é voltar Pula pro baixo, pula sacada de baixo Tá aqui, tá vindo na cara Ele tá branca, 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 branca O outro choro É que eu não sou que nem o Patrick É que eu não sou que nem o Patrick não Que nem o Boquinha Onde é que eu tava pingando de amarelo lá pra plantar? Do lado do balcão, do lado do leque ali Ela foi plantar O outro choro Luz 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 A CIDADE NO BRASIL